A nossa expectativa é a melhor possível de um governo agora só dando continuidade ao bom trabalho que já vem desenvolvendo ao longo desses últimos quatro anos e para esses quatro anos pela frente que seja também da mesma forma nessa crescente para o Estado inteiro e a população do Estado do Rio de Janeiro tendo os benefícios aos quais tem direito.